Podres, desonestos, hipócritas. Eu tô começando esse vídeo e eu nem sei se o YouTube vai monetizar. Nós nem sabemos se o YouTube vai monetizar esse vídeo. Mas são podres, são hipócritas, são wokes, são progressistas, são esquerdosos. Usando o momento em que o Brasil está triste pela morte de um dos maiores apresentadores do mundo. Eles estão usando pra fazer proselitismo político, meus queridos heróis. Elvis é, no mínimo, canalice o que esses caras estão fazendo. Nós vamos comentar mais sobre isso depois da vieta. Está no ar, heróis demais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis demais. Eu sou Tony Blair. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, lacradores da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, se vocês ainda não entendem que nós estamos em uma guerra cultural, uma guerra política gigantesca e nosso lado perdeu... Já perdemos. Já perdemos. Estamos tentando recuperar. Isso, nós estamos tentando voltar à batalha. Nós, na verdade, voltamos à batalha. Estamos agora batalhando porque a gente tinha perdido e o lado vencedor estava fazendo o que queria. Então, se você tinha alguma dúvida, é só você continuar nesse vídeo, que você vai presenciar com seus próprios olhos como a mídia. E aqui eu estou falando de todo produtor de mídia, seja influencer ou portal. Não esquece ideologia nem em um momento como esse. Eu sei que por questão de estratégia, a direita também deveria usar determinadas armas. Mas algumas dessas armas, infelizmente, nos jogam pro abismo também. Então, nós temos que ter muito cuidado com nossas ações. Porque os fins não justificam os meios. Pelo menos, essa é a visão do Heróis e Mais. Olha só na sua tela aí, meu querido herói, minha querida heroína, pra você ver essa manchete. A ideologia política de Silvio Santos, beija a mão de militares a Bolsonaro. Isso aqui é uma manchete canalha, porque ele não fala só isso na matéria, tá? Nós nem vamos ler a matéria aqui. Essa manchete, ela passa a mensagem claramente de que o Silvio Santos era um apoiador de ditadura e que era bajulador do Bolsonaro, entendeu? É o que é mentira e a própria matéria desmente isso. A própria matéria fala que o Silvio Santos sempre foi amigável com todos os políticos, inclusive o Lula já foi no programa dele. Ele sempre teve um bom relacionamento com o presidente que tava ali no poder. O que acontece, na minha visão, é que esse jornalista não conseguiu falar mal na matéria do Silvio Santos, mas... Usou a manchete pra isso. Usou a manchete pra isso. Então isso é uma canalice, isso é de uma canalice gigantesca, gigantesca. E cara, me desculpe, mas de jornalista você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. Porque você não colocou a ideologia política de Silvio Santos, beija a mão de militares e vai de Lula a Bolsonaro. Isso. Seria muito melhor, né? Muito melhor. Isso é comunicação. Mesmo é. A melhor comunicação. Porque ele fazendo isso, ele atrai algumas pessoas pra matéria? Atrai. Mas outras pessoas tiram a manchete e postam exatamente só a manchete. E talvez era isso que ele queria. Exatamente. Exatamente. Ele conseguiu, porque muita gente só pegou a matéria, recortou e postou nas suas redes. Mas a gente não, a gente leu a matéria e realmente o jornalista é até honesto no que ele fala sobre o Silvio Santos. Mas, na nossa visão, a estratégia dele era falar mal do Silvio nessa manchete e foi o que ele conseguiu. Meus queridos heróis, a comunicação é muito importante. Se você é uma pessoa que não tem confiança ao se comunicar, seja na sua casa, seja na igreja, onde você tá querendo dar um testemunho, seja na faculdade, onde você tem que apresentar um trabalho, defender o seu TCC, debater com aquele professor esquerdista, Elvis. Elvis já debateu com professores esquerdistas. E me saiu muito bem, modéstia à parte. Se saiu muito bem, porque o Elvis sabe das técnicas, entendeu? Elvis e eu, durante mais de 25 anos, aprendemos as duras penas durante toda a nossa vida, como transformar a nossa comunicação. E é por isso que nós estamos hoje falando pra milhares de pessoas todos os dias. Não é só pra montar um canal que você precisa transformar a sua comunicação. É a comunicação diária. A sua comunicação diariamente ali, com sua esposa, com sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Transforme a sua comunicação. Tenha confiança. Aqui no comentário fixado, Elvis e eu estamos esperando você pra 17 vídeos e 4 módulos bem diretos, bem objetivos, que vão ensinar você a transformar a sua comunicação. Esperamos lá. A gente vai assistir aqui um vídeo grotesco, onde um cara que já é conhecido aí da comunidade nerd e já até passamos algum conteúdo dele aqui, criticando. Sinceramente, é mais um vídeo que a gente só assiste porque a gente tem que mostrar pra vocês, certo? Porque, sinceramente, eu não consigo consumir esse tipo de conteúdo. Tony, antes da gente assistir, só pra ratificar o que você falou, esse tipo de produtor de conteúdo era o único que existia na internet brasileira. Sim. Os poucos que existiam que iam contra a corrente não apareciam. Hoje é que nós temos agora um pouco mais de visibilidade. E isso tudo é por conta de vocês, ok? É por conta do apoio que vocês dão aqui ao canal Heróis e Mais, aos outros canais da Liga Nerdola, ok? Não esquece de ir lá, se inscrever no canal da Liga Nerdola e em todos os canais da Liga, em todos os produtores de conteúdo que fazem parte da Liga. Vamos lá. Vamos lá, Heróis. Vamos ver o que que o Diversidade Nerd... Diversidade Nerd... É amigo do Giga. É amigo do Giga. Mais uma vez, desculpa pra vocês, ok? Toma alguma coisa aí pra conseguir assistir até o final esse cara aí. Não. Eu não vou elogiar o Silvio Santos. E mostra esse vídeo pra quem ama babar ovo do dono do SBT. Bom, já começa aqui a história dele sobre ter ido de camelô a milionária mentira. Ele trabalhou como camelô na adolescência pra complementar a renda e não pra não passar a fome. De onde foi que ele tirou isso, né? A história só reporte o mito da meritocracia. Ele não diz. E sim, drag queens... Reforça o mito da meritocracia. Ou seja, esse tipo de gente, dessa ideologia, desse cara, odeia a meritocracia. O que é meritocracia, meu querido herói? Quando você obtém os seus benefícios através do seu mérito, através do seu esforço. Ou seja, o pessoal aí apoia o socialismo, que prega que todo mundo tem que ganhar igual, entendeu? Todo mundo. É contra o capitalismo. Todo mundo tem que ganhar igual mesmo que não se esforce. É, eles pregam isso aí. Mas a verdade é que sempre os políticos ganham mais do que o povo. O grande lance da raiva dos wokes, da meritocracia, Tony, é porque a meritocracia desvenda. Ela mostra a verdade. Nós não somos iguais. Negros não são iguais a outros negros. Mulheres não são iguais a outras mulheres. Homens não são iguais a outros homens. Cada um de nós é um indivíduo único, que vai ter resultados diferentes. Tony e eu somos irmãos, do mesmo pai, da mesma mãe. Nascemos no mesmo local. Tivemos a mesma vida e a mesma cultura. Só que Tony tem os resultados dele e eu tenho os meus resultados. E as consequências desses resultados. Nós não nos resumimos a sermos nordestinos, sermos negros, sermos isso, aquilo outro. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Mas nós não somos resumidos a isso. Você não pode olhar para o Tony e pensar, ele é um negro. Você vai olhar para o Tony e pensar, quem é o Tony? É esse é o ponto. Por isso que os Wolks odeiam a meritocracia. Exato. Esse é o principal motivo. Pessoas trans eram visibilizadas por ele já na década de 1980. Eu trouxe aqui alguns momentos dele com uma travesti na época. Ele fica balançando a cabeça. A narrativa dele é bem focada na destruição do civil. É do sexo masculino? Só não é RZ. O que disseram os espanhóis e os italianos quando viram um corpo tão lindo masculino. E é cortado, hein? O tratamento que ele dá a ela é sintoma da lógica de muitos programas de auditório do Brasil. Eles tratam pessoas que se desviam da norma como um espetáculo de freak show. Mas eu também não vou ser desonesto. Olha só a narrativa desse cara aí para o vídeo. Ele coloca uma trilha sonora horripilante, uma coisa meio sombria por trás. Corta os vídeos do Silvio, porque a entrevista não foi só isso. E ele fala que o Silvio tratava os caras de forma pejorativa. Meus queridos heróis, eu conheci os travestis através do Silvio Santos. Você e a maioria das pessoas dos anos 80 e 90, Tony. O Brasil conheceu essa comunidade através do Silvio Santos. E os caras que iam lá faziam arte. Tony, mas ele elogiou o cara, falou do corpo bonito, perguntou se era um homem mesmo. Pelo amor de Deus. Exato. Vai tomar no seu... Oi! Oi! Sério, sabe? Traza movimentos, ela dá força a um tipo de pessoa que tem que desaparecer da face da terra. Não, Tony, não dá, velho. É isso... Então, só um minuto aqui. É isso que pode causar o problema do vídeo. Tá, então deixa eu ir lá. Isso tem que ser... Deixa eu ir lá. Não tem que ser. Tá. É igual o Diga. O que eu quero saber é a sua opinião. Você acha que, de fato, é uma coisa estranha? É absurdo? Esse cenário tá atrapalhado? Tá perdido? O que é que deveria ser feito? Como deveriam ser as próximas edições? Mas você que consome o produto deles, eu acredito que a sua opinião seja importante também. Me perdoe de não poder falar assim abertamente e escrachadamente o quanto que eu acho isso um absurdo. Acabei de falar, né? Mas eu tenho que calcular bem as palavras porque realmente estou pisando em ovinhos. Tá bom. Vai. Mas, Tony... Tony, vamos lá. Eu vou me acalmar. Tá, calma aí. Porque a vontade que eu tenho é de olhar pra um cara desse e falar assim, cara, você tá atrapalhando a tua comunidade. Isso. Você tá atrapalhando as pessoas que realmente querem fazer alguma coisa, porque foi isso que o Silvio Santos fez. Perfeito. Deu visibilidade pra essas pessoas. Agora, destas quatro exibições que você realizou no programa, em qual das quatro você se sentiu melhor? Na segunda. Na segunda. Imitando quem? Diana Ross. A Diana Ross. É, faz mais meio estilo. Você acha que é mais o seu estilo. É. Bom, você, seu nome é Alexandre, mas o nome artístico qual é? Vic Schneider. E depois que você começou a se apresentar no programa, você teve mais elogios, você teve mais propostas de emprego, você teve... O que aconteceu com você? Como teve, inclusive aconteceu, essa semana agora, foi terça-feira, veio um rapaz de... do Espírito Santo. Aí ele veio pra me conhecer, que me tinha visto na televisão, me veio de lá, só pra me ver, pra me conhecer e tal, até assim, pelas ruas. Você ganhou mais admiradores, ganhou mais fãs? Demais, demais. E o seu nome artístico qual é? Vic Schneider. E você trabalha hoje em algum teatro, alguma boate? No teatro Alasca, no Rio. Ah, você é carioca? Sou carioca. E mora no Rio? Moro no Rio. E você também parece que exerce uma profissão de cabeleireiro, lá em Olarinha, é isso? Isso. E o que dizem as freguesas do salão, depois da sua vinda ao programa? Ih, elas adoram, falam o tempo todo. Pergunta muitas vezes. Ah, acho o máximo. Muito bem, boa sorte pra você hoje. Vamos para o julgamento, começando com o ex-travesti que durante muitos anos imitou a Emelinha Borba. Nelson Rubens. Não, eu fazia a Marlene. A Marlene. Elvis, quantas vezes eu assistia o quadro dos transformistas? Transformistas. Era os transformistas. E eu ficava vislumbrado com a performance. É, eu ficava vislumbrado com a performance. Eles traziam música. Tinha um cara que fazia coisa com boneco, tipo Gloria Green. Sim, boneco. Né, tu lembra? Elvis tá zoando. Mas o Elvis lembra? O fato é que Silvio Santos deu visibilidade a esse pessoal. Esse cara tava nu aqui de cima, né? Só tava com uma calcinha, sei lá. Sem contar que também, quando passava, não era uma horária... Era da noite. Era, depois das... Não era nem pra você estar assistindo, cabeça. Era depois das nove horas. Mas, é, você sabe, né? É, só comer, né? Mas então, meus queridos heróis, o fato é que a narrativa do cara aqui tá totalmente errada. Mas ele disse aqui que não vai ser desonesto. Vamos ver o que ele fala. Então, a intenção desse cara é, no período da morte do cara, ele desmistificar o mito Silvio Santos, que foi, durante muito tempo, querido pela comunidade LGBT. É, essa é a intenção dele. Tu que é o foda, tu que é o fera, né? Tu é que trouxe, realmente, representatividade pra essa classe. Meu querido, para com isso, cara. A maioria dos estados americanos estão permitindo o casamento de homossexuais. O que você acha que vai acontecer no Brasil? O Brasil vai permitir ou o Brasil não vai permitir? Qual é a sua opinião? Eu acho que vai sim, pois assim. O importante é ser feliz. É, Gominho, você é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo? Ou você acha que não devem casar? Eu sou a favor, mas eu acho que o Brasil não tá preparado ainda, não. Acho que as pessoas não estão preparadas. Agora eu pergunto, o casamento não é uma união, não é uma sociedade civil? Sim. E aí, qual é o problema? Se você pode ser meu sócio na mercearia, na oficina, no banco, por que você não pode ser meu sócio no casamento? Para com isso e só mostra como você é uma pessoa podre, podre. Você morreu por dentro, cara. Você morreu, morreu. Esperasse, pelo menos, você ter essa opinião do cara, esperasse, pelo menos, aí, esfriar o corpo dele. Pelo menos isso, entendeu? É um cara que você não vai chegar nem aos pés deste cara, meu querido. Nunca? Nunca. Porque você apodreceu o seu coração. A ideologia, essa loucura apodreceu o seu coração e você não consegue ver as outras pessoas como seres humanos. Se não deu a bunda, para você não é uma pessoa digna. Entendeu, cara? Pelo amor de Deus, velho. Quando ele insinuou que uma atriz mirim negra não poderia ser cantora por causa do cabelo. E quando ele fez algo muito parecido com uma menina de 5 anos, dizendo que o cabelo dela chamava muita atenção. Quando achou uma mulher trans atraente e disse que sempre quis sair com um homem. Quando usou um termo pejorativo para se referir a Pablo Vittar. Quando perguntou para uma menina de 5 anos se ela gostava de certos atos, que eu não posso escrever aqui. Quando fez um concurso, Miss Infantil, que colocava meninas menores de 10 anos usando o maiô no palco. Tinha ele fazendo um comentário sobre elas e as roupas delas. Mas a direita ficou quietinha. Olha o que esse cara está insinuando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Compartilha esse vídeo para isso aqui chegar na família do Silvio Santos. Para esse vídeo, para esse cara aqui chegar na Patrícia. Para ele pedir desculpas pelas insinuações terríveis que ele acabou de fazer. Meus queridos heróis. Dá para perceber o que ele está insinuando. O que ele está insinuando aí. Escreve você. Escreve você. Eu vou fazer uma pergunta para você, Cris. O que você está insinuando que o Silvio Santos era, cara? Fala isso para mim aí. Você, ó. Não tem coragem, não. Não tem coragem. Vem aqui. O Heróis e Mais está aberto para você chegar aqui e falar o que você estava insinuando que o Silvio Santos era, cara. Não, não dá. Eu tentei ficar calmo. E a mamãe? Quem deu a mamãe? Quem deu a mamãe? Quem deu o papai? Ei, Benjamim. Eu tentei ficar com o papai. Eu tentei ficar com o papai. A mamãe? Não tem coragem. Eu tentei ficar para você. Eu tentei ficar com o papai. Eu tentei ficar com o papai. Eu tentei ficar com o papai. Tchau, velho, vai embora. Tchau, vovô. Essa aí não é de falar muito, né? Essa aí é mais duro. O que você quer? É o microfone, não tem microfone. O que você quer? Vai embora, velho. Vai. Tá terminando, senhores, tá terminando. Passou pano, afinal, ele só considera um perigo pra crianças personagens LGBT. As inúmeras vezes em que ele foi machista com mulheres ou como ele continua ainda... A equivalência, né, Elvis? A comparação é assim... Meu Deus, Tony, pelo amor de Deus. A comparação é totalmente, totalmente igual, né? Tudo igual. Silvio Santos faz novo comentário transfóbico ao comparar mulheres e travestis, olha isso. Nossa. Hoje, tratando o travestismo masculino e como se elas fossem garotas. Quando ele disse que apanhou do pai por contar que estava gostando de um menino e, por isso, ele virou heterossexual. Essa, provavelmente, ele deve ter tirado do político do qual ele é fã, né? Inclusive... Tá aí uma das raivas, né? É o seguinte, se você vota em fulano ou cicrano que ele não concorda, automaticamente você tem que ser destruído. Cabe lembrar que, logo que o Bolsonaro ganhou as eleições, o Silvio Santos colocou como eslogan do SBT Brasil, ame-o ou deixe. Olha isso. Olha o que ele insinua, né? É, eu tenho pena desse cara, Tony. Tenho pena, sabe? Dá pena, né, cara? Dá pena desse cara, sim. E eu tenho mais pena ainda do público que segue esse cara. Nossa! Sabe? Nossa! Eslogan da época da ditadura militar. E teve ainda uma pegadinha recente em que ele coloca uma mulher cis usando mictórios em banheiros masculinos pra toda a plateia rir. E nunca ele tentou pedir desculpas, mesmo que essas desculpas bem mal feitas por nenhuma dessas coisas. Então, desculpa, mas... É. Mas, queridos heróis, ele fala como se ele fosse alguém que fosse muito importante na comunidade e ele tem que falar sobre isso, né? As pessoas estão pedindo a opinião dele sobre Silvio Santos e aí ele vem pra ser o paladino da comunidade LGBT. É sério? Você aí tem essa pessoa como representante da sua comunidade LGBT? Você é LGBT? Você que é dessa comunidade? É sério mesmo, gente? É sério? Eu conheço um monte de gente que repudia esse tipo de cara. Tony, mas, cara, esse vídeo desse cara insinuou que o Silvio Santos cometia uma das coisas mais odiosas do mundo, cara. Entendeu? Gente, isso não... Cara, isso não é normal. Isso não é sério. Esse cara precisa ser penalizado por isso. Sério mesmo. Cara, e... Tony? Ainda bem, Elvis, que tem algumas pessoas da comunidade que não fazem esse tipo de coisa. Que admitem como o Silvio Santos foi importante pra eles, né? Olha aí, por exemplo, né? Esse telecotidiano falou o seguinte, muitos podem resgatar recortes dos anos 80, 90 e 2000 com falas problemáticas do Silvio. Que foi o que o cara fez. Isso. Que representavam o retrato de uma época. Porém, o real retrato do gigantismo que ele foi é esse. Um senhor com mais de 90 anos dando uma aula de acolhimento. Vamos assistir, então, aí. Vamos lá, 2019. Quando falam que é transexual é que, por exemplo, você nasceu menino. Quando o top teu pai e a tua mãe receberam você, você era um menino. Isso. Por qualquer razão que eu desconheço, você foi se comportando de uma maneira que você se convenceu de que não era um menino. Não. Eu nasci menino, mas eu não sou um menino. Eu quero ser uma menina. Aí você recorreu ao médico, recorreu à ciência e a ciência fez com que você deixou de ser menino e passou a ser menina. E as pessoas que fizeram isso hoje são chamadas de transexual. Quer dizer, transferiram o sexo. O nome está dizendo transexual. Transferiram o sexo de menino para menina. Mas também pode nascer menina e pode querer e pode querer ser menino e transfere o sexo. Passa uma menina a ser menino. É o teu caso? Não. O teu caso você nasceu menina, menino e passou a ser menina. Transexual. Posso dizer que eu passei a ser mais feliz. Ok, está certo? Não, está certo. Por que não? Agora, se você nasce um menino, mas você está verificando que os seus anos estão passando e você está se sentindo uma menina, você está sofrendo. Está sofrendo, então. Se você quiser se livrar desse sofrimento e se a ciência permite, você faz essa transformação e fica feliz. Exatamente. Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil. Gente, palá para o Silvio. Por que? Por que? Por que? Se eu estou com o cabelo na testa e o cabelo está me incomodando, eu vou no já, só vou nem me cortar o cabelo. Exatamente. Está certo? Não é simples assim, né? Não é simples assim, né? Uau, gente. Palavos para o Silvio de novo. Mas analogia, né? Cada um. O que acontece é o seguinte, isso aqui, não vamos entrar no mérito do que o Silvio fez, do que o Silvio falou. Ele falou de uma maneira muito simples até para o público dele. Sim, sim. Ele gosta de fazer isso. Ele gosta muito. Ele é um bom comunicador. Ele gosta de simplificar. Ele simplifica tudo e tudo mais. Claro que não é simples assim. Claro que não são crianças que fazem transição. Sim. Não era para ser, entendeu? Não é para ser. Ele fala menino, menina, mas ele quer dizer homem, é masculino e feminino. Ele falou de uma maneira simples e tudo mais. Mas você vê aí como as travestis, as trans ali, se sentiram acolhidas e bateram palma e tudo mais. Sempre se sentiram. Sempre se sentiram, exatamente. O intuito aqui é mostrar como esse perfil contraditou o outro cara lá. Sim. Como esta moça aí, moça porque é assim que ela quer ser chamada, ok? Como essa moça aí adorou o Silvio Santos. uma pessoa... Elvis, tem 1,2 milhões de visualizações. Mas é uma pessoa que foi chamada de tudo de ruim agora naquele vídeo do cara lá. Exatamente. Entendeu? Um senhor de 90 anos tinha uma outra geração completamente diferente da nossa que nos anos 80 e 90 já fazia esse tipo de trabalho aqui, cara. Um trabalho de acolhimento. Porque esse pessoal, Elvis, conseguia emprego, conseguia shows depois que saia do show de calor. É, cara, porque assim, a vida dessa galera aí não é muito fácil. O próprio Clodovil falava, entendeu? E o que o Clodovil queria fazer era justamente tirar essas pessoas dessa vida marginal. Entendeu? Que infelizmente muitos deles se resumem à prostituição, cara. Entendeu? Essa é a verdade. Essa é a vida nua e crua. E a gente precisa mudar isso aí. Não é daquele jeito, daquele cara que as coisas vão mudar. É dessa forma aí, ok? Claro, colocando as coisas no lugar certo. Ou seja, o Diversidade Nerd está falando mal de um dos caras que mais ajudou a classe LGBT no Brasil. Exatamente. É, resumindo. Tony, aquele vídeo que a gente reagiu desse cara é terrível. Terrível. Se a família do Silvio Santos vê o vídeo desse cara, esse cara vai perder absolutamente tudo. As pregas que ele já não tem, ele vai perder, cara. É. Entendeu? É terrível o que esse cara falou. Eu, se eu fosse um parente do Silvio Santos aí e tivesse poder para isso, eu já ia para cima. com certeza, cara. Com todos os... Não, e eu não queria não ser retrato negativo. Ia para cima com tudo. Eu ia prender, mandar prender. Parece que o rapaz apagou o vídeo. Quem? O Diversidade Nerd. Apagou o vídeo. Parece que apagou o vídeo. Parece que apagou o vídeo aí. Mas o print é eterno, meus queridos. A galera já baixou. Você vai ter que fazer muito mais do que só apagar. Você vai ter que pedir desculpas ao Brasil e à família desse cara e à memória desse cara. Apagou o Elvis Ventura porque está aqui, ele lá no X. Colocou aí, apaguei o vídeo porque já estava sendo atacado com falas com homofobia e discurso de ódio. Mas ele dá a entender que o Silvio Santos é... Vocês sabem o que ele deu a entender? Não é discurso de ódio? Não é. Falar o que ele falou do Silvio Santos não é discurso de ódio? É. Deixo registrado que não performo pesar por pessoa responsável por episódio de racismo, misoginia, erotização infantil e que foi apoiador de ditadura militar do bolsonarismo, gerenciando uma emissora com programas que usam muita homofobia recreativa. Meu lado adorniano floresceu com a quantidade de pessoas defendendo o que deveria ser indefensável. A indústria cultural produz uma massa muito alienada. Você apagou com medo porque quem tem ó tem medo e é por isso que você apagou. Não vem sinalizar de corajoso não meu querido. O que você falou naquele vídeo tá gravado aqui cara e você se lascou. Se lascou meu querido. O que você falou foi uma merda e o pior cara você nem se desculpa. Você nem se desculpa. Ai eu apaguei porque estava... porque tinha comentários homofóbicos. Você apagou com medo. Medo de levar uma lapada jurídica que você ia perder até os pelos do seu nariz. Porque o que você falou naquele vídeo não tinha advogado ou juiz no mundo que ia dizer não, veja bem não foi isso que ele quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer cara e você endossou aqui erotização infantil cara. É difícil velho é difícil. O que você fez é de uma vergonha gigantesca. Elvis, o Peter do Ei Nerd falou uma coisa aí interessante pra caramba inclusive a gente pode trazer um conteúdo voltado aos desenhos do SBT na época do Silvio Santos a época de ouro dos desenhos no Brasil. Elvis, ele disse o seguinte o Peter todas as emissoras noticiando a morte de Silvio Santos e o SBT passando desenho o Peter comenta aqui sobre outros produtores de conteúdo que já estavam criticando porque o SBT não estava passando o dia todo falando sobre a morte do Silvio. Ele colocou entre aspas porque foi o que muitos produtores de conteúdo cheirosos pessoas cheirosas aí no Twitter aí por isso que ele colocou entre aspas gente sério Silvio Santos morreu e o SBT passando sábado animado Scooby Doo enquanto que a Globo passando direto sobre isso porque será Silvio Santos morreu dono da emissora ainda está passando sábado animado menino enquanto isso a Globo torando em homenagem ao Silvio Santos e assim não tem coisa mais SBT do que ter acontecido isso e ainda está passando o desenho não muda a programação de jeito nenhum menino eu acho que de alguma forma ainda estou honrando o legado do Silvio né o próprio Silvio disse uma vez abre aspas o SBT não vai deixar de exibir desenhos animados não não me interessa se estou perdendo dinheiro nas manhãs porque pra mim exibir desenhos é uma obrigação para com as crianças o SBT não está aqui só pra fazer dinheiro tem outras coisas envolvidas entenderam? entenderam agora porque passou o dia inteiro sem falar da morte do Silvio Santos sem focar na morte do Silvio Santos porque foi um desejo dele o sábado animado ainda está lá não sei nem se é sábado animado mas é um programa de desenho lá ainda está lá gente porque é um desejo dele ele acha que as crianças devem estar em casa assistindo desenho isso é verdade entendeu? depois que veio aquela lei que destruiu os programas infantis no Brasil né uma lei horrível depois a gente vai até destrinchar essa lei melhor pra você aqui no canal depois que veio essa lei acabou os programas infantis no Brasil muito bom Peter bem lembrado né bem lembrado agora vamos pras charges certo? esse cara aqui um tal de Carlos Latuff colocou Silvio Santos 1930-2024 e marcou um site e uma página Brasil 247 que vocês sabem é petista essa página aí certo? esquerdosa e aí ele fez esse desenho aí de total mau gosto dizendo vai fazer falta e colocou um militar né fazendo a continência e na camiseta ditadura de 64 e o Silvio Santos ali e o cara agradecendo o Silvio Santos por ser um ditador ou apoiador de ditador foi isso que essa charge quis dizer e aí Elves o Gabriel disse o seguinte o PNC né posta uma charge em ofensa a Silvio Santos e fecha os comentários é muito covarde e frouxo esse é o ponto fala o que tu quer seu merda você é um desenhista um idiota né faz o que tu quer mas cadê a coragem cadê o artista que tem coragem de receber o escrutínio do povo tem nada o escrutínio do teu público tu não tem sabe o que tu é cara tu é um fracote que se esconde nesse desenho dando opinião sem querer ouvir a opinião dos outros você é um fraco e esse desenho de merda aí cara quando eu tinha 14 anos eu já desenhava melhor do que tu aqui Elves mais uma charge né essa aí pelo menos é boa no sentido de desenho é no sentido de design eu queria entender o que o Silvio Santos fez de tão ruim para a esquerda do amor alguém saberia explicar esse é o ponto mais uma vez Brasil 247 exatamente o que que tá aí o cara indo pro inferno o legal dessa galera de esquerda é que eles odeiam o cristianismo sim né mas todo mundo é o capeta né é menos ele mas existe o inferno pra eles existe o inferno exatamente o que a gente veio hoje falar com vocês é mostrar pra vocês o que o Elves falou no começo a guerra cultural ela existe tá tem algumas pessoas ainda que não caíram na real a guerra cultural existe nós estamos batalhando voltamos a batalhar mas nós estamos perdendo há muito tempo e precisamos de você mais uma vez assista os vídeos do canal Heróis Mais compartilhe curta assista os vídeos da Liga Nerdola ajude a gente com o Pix se você puder porque a gente vai continuar aqui trazendo essas verdades pra vocês e muito obrigado a todos os membros do canal muito obrigado a todos os inscritos do canal vocês são especiais um abraço do Tony e um abraço do Elvis enquanto no próximo vídeo não esquece você também é um herói e você também é uma heroína tchau 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 meu nome completo é Senor Abrabanel e é Senor porque eu sou o Dom o meu o homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando Isabel e Fernando para a Espanha era o Dom Isaac Abrabanel consertou as finanças da Espanha depois quando chegou a Inquisição os reis católicos Fernando e Isabel disseram você fica em o teu povo o povo judeu vai ele falou não não o povo judeu vai e eu vou junto eu vou junto e eu vou encontrar que não se chiam o povo judeu vai